Hoje nós vamos fazer um bolo sem nenhum tipo de farinha. Vocês acreditam nisso? Não vai ter nenhum tipo de farinha e vai ser um bolo bem rápido de fazer. E é só misturar tudo. Vem comigo que eu vou te mostrar. Primeira coisa, vamos precisar de três ovos. Três ovos bem batidos e espumados. Bolo rápido, sem farinha nenhuma, prático. Duvido que você não vai querer fazer. E se você quiser fazer, já deixa no comentário aí. Batemos bem esses ovos aqui. Agora vamos acrescentar meia xícara, meio copo na verdade, de leite em pó. Meia xícara de leite de coco. E vamos acrescentar açúcar também. Tem três colheres de sopa de açúcar aqui. Arthur, não quero usar açúcar. Você pode usar aquele adoçante forno e fogão. É um pouco mais caro, mas aí você não vai consumir açúcar, né? Misturou um pouco, a gente já acrescenta um copo de coco ralado. Esse coco aqui é um coco fresco, que a gente ralou mesmo. Mas você pode usar o de saquinho também, sem problema, tá? Opa! Vamos misturar bem. Nosso cheiro de coco exalou aqui na cozinha. Gente, essa receita aqui é bem fácil e prática. É só misturar tudo do jeito que eu tô fazendo aqui. E eu acho que merece o seu like, não merece? Gente, compartilha com as pessoas que você acha que vai gostar dessa receita. E eu quero saber de onde você é. Eu tava lendo os comentários aqui, no canal, e teve uma pessoa que falou que é do Japão. E eu quero saber de que estado você tá falando. Eu, Arthur, sou de Rio das Ostras. Gente, vamos botar o fermento agora. É uma colher de sopa de fermento, tá? Uma tampinha do fermento aqui, que vale uma colher de sopa. Uma colher de sopa rasa, tá? E a gente já vai botar o forno pra pré-aquecer em 180 graus. Eu vou usar essas formas aqui, ó. Vou ver em quantas cabem. Um T6, mas se... Se faltar ou sobrar, vocês vão ficar sabendo aqui. Mas você pode usar a forma normal, tá? Sem problema nenhum. A gente vai colocar aqui dentro, mas não vai encher tudo. Vou botar umas duas conchas dessa daqui aqui dentro. Mas leva em consideração que esse bolo vai crescer. Então não enche tudo, não. Senão vai acabar entornado. Quero lembrar que essa forma tá untada, tá? Cuidado, pra seu bolo não agarrar. E olha só como é que ficou. Vamos levar no forno a 180 graus. Vai demorar aí de volta por volta de 15 a 20 minutinhos. E a gente já volta. E olha só como que ficaram. Como eu disse, vocês também podem fazer na... Na forma normal, tá? Olha esse aqui. A gente enfiou o palito. E ele afofu. Desceu um pouquinho. Tão fofinho que tá. Eu quero tirar um aqui, pra vocês verem. E olha como que ficou. É muito fofo. Ficou parecendo com pudim mesmo. E espero que vocês façam. E até o próximo vídeo, gente. Bem cremoso. Ó. Uh. Uh. Tchau. Tchau. Tchau.